Aqui quem fala, Léo Cavanhos que trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Free Fire no canal gente Vamos deixar eu só achei coisa que a gente tinha de coletar, não foi peixe Vamos ver o que que é Comida de pet Não sei o que que é isso Vou dar comida aqui para o meu cachorro mecânico Opa, tem três Nesse nível aqui sobe nada gente Sobe só um triscinho né Não sei se compensa guardar e dar para o Frederico Não estou dando aqui para ele Próximo nível ele já aprende O último é multi dele E o último mês dele é esse aqui Vai ficar lindão Bom gente eu vou entrar no Contra Squad aqui Como vocês sabem sempre que a gente entra no Contra Squad No áudio do vídeo Não grava direito Infelizmente né gente Infelizmente Mas vou entrar um aí Daqui a pouco eu volto com vocês Beleza vamos pegar aqui a pistolinha Tchau 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 E aí 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 Ogado Deu. 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 Caraca. Deu. 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 Deu.